Música Tudo bem? O que foi? Eu tô tirando mal O que é? O que? Você veio com quem? O que seu nome? Qual que é? Juliana Juliana, você veio com quem? Eu tô com a Tássia Puta merda Não, não, mas vem pra cá, eu vou dar um palco aqui, vem pra cá Tá bom, a gente já conversa Tá? O que que é? Você tá fedido Não, não, é minha esposa que virei se perguntar Não, é fedido É que seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Tá, Juliana, a gente já conversa, tá? Pera aí. A gente já conversa, tá? Tá bom? Tá bom. Cheira de cebola. Puta! A lente. Desculpa, o pente. Te avisei do bolso. Tudo bem? Tudo bem, seu nome? Roberta. Roberta, você veio com quem aqui, Roberta? Papai-lhe. Ah, veio com ela, tá? Legal. Tudo bem? Tá. É que você pegou tudo, tudo bem seu nome? Isa. Você veio com quem, Isa? Com a minha mulher e minha cunhada. Tá legal. Tá tranquilo, cheira ou não? Eu não senti, não. Não senti nada. É cheirosinho. Tá cheirosinho. Tá cheirosinho. Tá. Você, Roberta, né? É. Você sabe os dias da semana? Hoje. Não, quais são os dias da semana? Você sabe? Sei. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Sábado e domingo. Tá. Legal. Pois eu que estou impedido. Tá certo isso aí? Tá certo isso aí? Não. Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta. Depois da quinta é o que? Sábado. Sábado. Tá louca, né? Mas por que é qual depois da quinta? É sábado do livro. Sábado do livro. Sábado do livro. Tá errado, não tá? Sim. Segunda, terça, tarde e quinta. Mas tá errado, não tá? Sábado. Fala, Fala, Fala. Despegou todo. Pegou. Fala. Oi, tudo bem? Bom, qual é o seu nome? Marcelo. Marcelo, primeiro vez no show? Ah, você brinca mais? Legal, tá gostando? Legal, você veio com quem aqui? Ah, com o amigo. Estão fazendo o quê? É... Opa, não, mal. Ah, perfume? Bom, né? Hum... Tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Depois eu te falo. É prazer, meu caro. Tá? Obrigado. Tá bom. É só soltar aqui pra continuar o show. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Primeira vez no show? Sim. Tá gostando? Aham. Você veio com quem aqui? Eu vim com vergonha com você. Ah, legal. Você... Já tinha vindo no show então? Não. Não tinha vindo? É a primeira vez então, né? Tá gostando? Então tá bom. Não. Tudo bem? Tudo bom? É a primeira vez no show? Não. 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 Com compreta. A Roberta aqui... Ela já tinha vindo já? Não. Ela não tinha. É a primeira vez? Não. Não. Edu, então ela vai pegar outras coisas. Pelo menos ela está gostando do show. Quer voltar para o seu lugar? Não. Não, não, não quer. Bem-vinda, tá? Não. Edu, ela está incomodada. O que aconteceu? Eu estou agoniada. Agoniada? Não estou. Qual é o seu nome? Bianca. Não pode usar? Não, é que não vai sentir que está usando. Aqui, a touca? Puta merda. Melhor tirar então. Pode tirar. Pergunta para ela se é melhor ele tirar a touca ali. Pergunta para ela. É melhor ele tirar a touca? Não. Não, pode deixar. Pode deixar essa. Pode deixar essa. Então está bom, Bianca. Obrigada. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É João. João. E o João? Qual é o seu nome? Toca, gosta de usar a touca. Sei lá, estou à vontade de usar a touca. Ah, está bom. Está legal. É. Você vê quem é o seu nome? Fabiola. Fabiola vem com quem, Fabiola? Com o meu esposo. Com o seu esposo. Fabiola, a primeira vez no jogo? 5. Está gostando? Estação boa, não é? Quantos dedos você tem em cada mão? Quantos dedos em cada mão? 5. 5. 5 mais 5? 10. 10. Isso. Contra aí. Pode ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Isso. 11. 11 dedos. 11 dedos. 4, 5, 6, 7. 11 dedos. Hã? 11. 11, tá? Está certo. Mas você não falou que era 10? 5 mais 5? 10. 10. Explica em 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Está faltando 1, tá? Não. Qual é que falta? Bete. 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 É um bete. Sabia que é um bete? Não. Não, você não aprende isso na escola? Não. Bete aí. Levanta as mãos aqui. Conta pra mim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bete. A ideia está bem? Depois dos 6 é o quê? Depois dos 6 é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bete. Hã? Bete. 8 por nome. 10. 8. 8. 8. 8. A Branca de Neto. Sabe a Branca de Neto? Os amãezinhos, tá? Conhece a fábula? Sim. É muito antiga, inclusive, né? Sim. Quantos amães tinham a Branca de Neto? 7. 8. 8. 8. Você nasceu lá mais, faz tempo, a palavra. É, a gente é muito antiga, né? É antiga, eu acho. É antiga, eu acho. É antiga, eu acho que é antiga, eu acho que é antiga, eu acho que é antiga. É antiga, eu acho que é antiga, eu acho que é antiga. É antiga, eu acho que é antiga. É antiga, eu acho que é antiga. É antiga, eu acho que é antiga, eu acho que é antiga. É antiga, eu acho que é antiga, eu acho que é antiga. 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 Ela tava virada pra lá. Eu tava aqui, ó. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Ok, pergunta pra ela se alguém... Você acha que ela meniscou ela? Não. Não, eu acho que não. Você acha que ela meniscou? Não. Não também. É, é um aparelho também, não pode, na verdade, é um aparelho, na verdade. Aplausos Aplausos Vamos, 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 vamos. Olha o artista, vamos. Larga, senta aqui. Larga, senta aqui. Larga. E agora? Não, e agora? Foi por impulso. Foi por impulso. Quem que é culpa isso aqui? Oi? Ah, não sei quem que é. Tem questão do açaí e meu pé tá mexendo. Vai, senta aí. Senta aí, vai. Qual que é o esquema aqui? É o pistola. Ah, é o pistola. Deixa só... Só me... Edu, como é que? Qual que é o seu nome mesmo? Lagartixa. Qual que é o seu nome? Lagartixa. Ah, não, Lagartixa. Qual que é o seu? Lagartixa. Não, o seu? Lagartixa. Não, às vezes é... Lagartixa. Lagartixa. Qual que é o seu? É o Luíde. Luíde. Você vem com o quê, Luíde? Você vem com o quê? Não, não, é essa Luíde aqui. Eu? Eu vim com o Vitor. Vitor. Tá. Qual que é o seu nome mesmo? Fabiola. 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 Luíde. Luíde. Fabiola. Fabiola. Fabiola, Fabiola. Fabiola. O�. Caera aí. Meu pai, joga a pistola hipnotica aí. Ah, só juntar lá né? Olha só que legal, gente! Pode encostar a todo mundo nisso? Eu trouxe aqui uma pistola hipnótica É muito legal essa pistola É uma pistola que não faz mal, tá? Só vamos fazer com que vocês voltem Naquele estado gostoso de hipnose Imediatamente, olha só que legal Gostoso, né? Nossa É, aqui Isso Vai 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 Tudo bem E você tá Essa troca aí Nossa Você pegou tudo assim Você pode ser Põe 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 Tudo bem? Tudo Seu nome mesmo? Juliana A gente tem duas opções aqui, Juliana Você quer ficar conversando a noite inteira comigo Ou você quer dormir? O que você quer? Eu prefiro conversar Conversar do que dormir? Faz comigo? Não tem problema, né? Não, você está fedido só O que é? Você está cheirando muito mal Tá, tudo bem, abre a mão Se você quiser 3, 2, 1, olhos abertos Se você quiser ficar sentindo o meu cheiro É só ficar com olhos abertos Se não, é só você pegar essa pistola assim E atirar que você dorme Uma salva de palmas Obrigada 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 Obrigada